É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Você criou esse tênis, João? O negócio é fino. Tá ligado. Isso aqui é outro. Sabe, não tô preocupado com isso. É que o bagulho é... Tá ligado? Não tô preocupado mais. A questão não é muito mais o status pelo status, mas a estética, né? É, mano. Tem um tênis de camussa, mano. É muito mais legal do que... E outra, o Tyler Decreto representa algo muito melhor do que Adidas, pra na sua cabeça, imagina. Sim, velho. Ele representa a ruptura, velho. Ele representa o maluco que me deu o direito de ser maluco, tá ligado? Ele... Eu gosto dessa parte da arte dele. A arte dele mudou muito o mundo, saca? Tem artista foda, mainstream, lá nos Estados Unidos, tipo, Billy Ehrlich, Billy Ehrlich. Billy Ehrlich. Eu não sei falar o que eu não gosto, mas, tipo assim, ela é uma camada do Tyler ali, super influenciado pelo cara. Então, tipo, você vê, cara, um negão lá, não sei aonde, influenciando uma mina... Que tá bombando o mundo afora, né? Essa mina aí. Entendeu como é? É louco? É louco, mano. Bom, até mais que ele, né? Mas ele foi o cara que apresentou a ideia lá pro mundo, né? De certa forma. Ah, louco. Eu, cara, eu sou... Eu tenho que pedir desculpa pra humanidade. Eu sou ruim com música, então eu não sei. Por que que o Tyler foi tão impactante, assim? Porque o que que na música dele mudou, assim, no cenário, na sua opinião? Eu vou... Eu posso ficar aqui só falando só de Tyler pra você, tá ligado? Mas, assim, vamos lá, vamos pontuar. A primeira coisa que o Tyler fez foi contra o tradicionalismo, saca? Então, ele foi direto atacando a família tradicional ali, muito antes desse assunto estar sendo discutido aqui com a gente. Ele já tava falando, ofendendo os outros, tá ligado? Tipo, falando, criticando o modelo familiar. E ele, criticando esse modelo familiar, ele fala muito do pai, tá ligado? Da ausência do pai. Então, tipo assim, eu escutei todos os rappers da minha vida toda, mano. Falando assim, cara, não sei quem é meu pai. E ficar por isso mesmo. Pô, eu queria saber quem é meu pai. Porra, meu pai nunca me ensinou isso. Porra, meu pai... O Tyler, mano, ele falou, mano, eu quero achar meu pai que eu vou dar um chute na cabeça dele, filha da puta. Por que que você comeu a minha mãe e saiu fora? Sabe? Me senti vingado, saca? Entendi, entendi. Saca? Então, essa questão familiar, essa estrutura social, assim, eu acho que... Eu gosto da crítica dele. Ele fez muitas coisas, velho, que eu não consegui entender, talvez. Mas há pessoas que dizem que ele é homofóbico, como há pessoas que dizem que ele é um defensor dos direitos dos gays. Então, é louco. Eu tava conversando com o Jean sobre essa parada dele ser homofóbico ou não. Ele não... E eu não lembro qual que era a conclusão, mano. Não era uma parada meio besta que a gente falou, putz, não é necessariamente homofóbico? Eu não lembro o que que era. Não sei não, cara. A gente não conversou sobre isso? Não. Que merda, mano. Eu sou muito ruim com música mesmo. Mas ele foi acusado, né? Com música de memória, cara. Sim, mas eu tô só te falando isso, porque, assim, independente dele ser gay ou não, ele se declarou gay em um momento de brincadeira. E ele começou, ele ganhou uma liberdade muito legal, velho, que eu achei que ele conseguiu fazer músicas como se ele fosse um cara que tivesse apaixonado por um cara. E isso no rap, irmão. Porra. Sacou? Sim, sim. É muito grande, velho. O bicho dá o direito da gente poder se expressar, saca? Eu acredito nisso, assim, dele ser livre pra caralho e poder dar espaço. E não só isso, outra coisa que eu gosto dele, ele é o próprio produtor. E ele ser o próprio produtor, mano, ele caminha pra um outro lugar, tá ligado? Ele vai pra um outro ambiente da música. Outra coisa, ele é o diretor dos vídeos, tá ligado? Ele é o diretor com outro pseudônimo que chama Hayley. Entendi, entendi. Wolf Hayley, ele tem vários nomes. Entendi. Então ele foi um cara que trouxe uma proposta mais independente aí, né? Também. Eu gosto disso. Eu, sinceramente, acho que eu vejo o mundo muito amarrado nas formas antigas de fazer as coisas, tá ligado? E eu acho que a gente tem poucas pessoas fazendo diferente, não porque não é possível fazer diferente, mas porque não tem ninguém que decodificou o jeito de fazer diferente e deu referência pra galera, tá ligado? É, tá faltando um cara, tá faltando um gênio desse aí novo, né? Até, eu acho que... Acho que vai surgindo com o tempo, né? Exatamente, vai abrir uns espaços, tá ligado? Vai ter mais coragem. Porque uma coisa também é você não ter nenhum real, tu quer ser trape, tu quer ganhar um dinheiro também, não julga os moleques agora que querem entrar no trape agora, que querem falar de coisas que o trape tá falando. Porque, mano, você tá lá na sua casa, mano, sua coroa tá trabalhando, sei lá, doméstica, volta pra casa cansada. Porra, mano, o bagulho tá foda. E aí? Vou mentir aqui na música e que se foda, meu irmão. Vou levantar minha coroa e que se foda. Então, isso é muito louco, velho, é muito louco.